Na firma do pote dez, na firma do pote dez, na firma do pote dez Rola muita putaria, nove e então capo tapo tapo tonto Nove e então capo tonto Fimado pode afeminhar Fimado pode afeminhar Fimado pop Só, só, só F.M.A.O Tá firmando o plot de 10, rola muita putaria Tá firmando o plot de 10, rola muita putaria Tá firmando o plot de 10, rola muita putaria Tá firmando o plot de 10, rola plenty Voltiges sinesmenux Irmai bajas,'teusakinux Irmai bajas,'taueusainux Irmai bajas,tasasiaim Afirmando o pote 10, rola muita putaria Firmando 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 o pote 10, rola muita putaria Desaiam! 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 Tá firmado, pode desce, rola muita putaria Vida paria, paria, paria Vida paria, paria, paria Tá firmado, pode desce, rola muita putaria Vida paria, 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 paria E aí Fimando o port 10 rola muita putaria E da faria, faria, faria 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 Na firma do pote 10 Na firma do pote 10 Rola muita putaria Na firma do pote 10 Firmando 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 pote 10 Tá firmado, pode desce, rola muita putaria Tá firmado, tá firmado, tá firmado Tá firmado, pode desce, rola muita putaria 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 Tá firmado, pode desce, rola Tá firmado, pode desce, rola muita putaria Tá firmado, pode desce, rola muita putaria Tá firmado, pode desce, rola Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.